Temos bilhetes para a estreia em Lisboa de Green Room, um dos filmes mais fixos do ano, para te oferecer o que é que tens de fazer. Tens-te, para já, ter um estômago que aguente participar no Passatempo, ver como fazer tudo isso no nosso Facebook. E, entretanto, aqui está o trailer. Exatamente. É R$6,00 cada. Eu posso te dar um salão de gatos. Senhoras e senhores, nós estamos aqui. Excusa-me, eu. Você chamou a cop. O que você acha que eles estão fazendo lá? Eles estão tão mortos, gente. O que nós fazemos? Eles estão indo. Eu espero que vocês entendem o situação. Há uma banda de out-of-town locked em uma sala com um fogo com um fogo. O que eu vou fazer? Isso vai ser mais tarde, gente. Não vamos ficar panhando. Let him bleed. I can't die here. So don't. Careful now.